Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje a gente vai pegar a McLaren Arturia 2023 e o Posh Macan RR. A loja do Forzaton não tem nada que presta aqui, né? Uma placa de perigo. Vale tudo classe S2. Tiago, Matheus, você esqueceu do sazonal? Como é que você esqueceu do sazonal, rapaz? E hoje vai dar um carro novo aí pra gente. Como assim, ó? Vale tudo, gente. Esse aqui é um carro classe S2, tá? Tem ele pneu de Rally. Rimac Concept 2, tá? Rimac Concept 2. Tá compartilhada a tunagem. Corrida de estrada. Classe S1. São três corridas com essa imagem aqui, ó. Tá compartilhada a Ferrari 812 Super Festa. Olha, essa semana eu acho que vai... Não, eu acho que todo evento sazonal aqui... Pera aí que já já eu respondo o chat. Vai ter corridas missas, entendeu? Esse evento sazonal, esse update, se você reparar, ele tem mais corridas que o comum. Esse evento aqui mesmo tem quatro campeonatos de corrida. Porque, tipo assim, a comunidade vai fazendo as corridas. Aí, conforme a comunidade faz as corridas, vai enchendo a barrinha lá. E as corridas que eu tô correndo aqui no asfalto, a gente vai encher a barrinha pra pegar o Mustang. E as corridas na terra enchem a barrinha pra pegar a Ford Raptor, entendeu? E, mano, o Mustang... Ontem eu vi um gringo postando um vídeo, esses gringos que usam mod. O Mustang tá com o body kit do Mustang de 2025, cara. O GT3. É o GT3, é o GT, né? Mustang GT, velho. Nós temos que pegar logo esse carro. Ele tá com o body kit do novo Mustang, cara. Aquele todo grandão que é da Ford também. O GT. Nossa, mas tá top, viu? Tá com o... Com o body kit dele, velho. E aí, Rodrigues. Bom dia, Francisco. Vai ser... Vai ser RWD, né? É GTD? Ah, é GTD. Mustang GTD. Tá com esse body kit aí, velho. No, mano. Aí é só nós correr pra abraça agora. Pronto. Essa Ferrari aqui é bugada, né? Ela nunca viu um carro pesado desse tanto virar tão bem. Não faz sentido nenhum. Mas ela vira... Ela é... Eu acho esse carro aqui melhor pra andar do que a McLaren que chegou de DLC. Eu acho que esse carro aqui é até mais rápido do que ela, tá? Pira. Esse carro aqui, eu acho que é mais rápido. E é mais pesado. Porque esse carro aqui tem aderência em alta velocidade, nas curvas. E aquela McLaren lá não tem, coitada. Mas é um carro bonito. Corrida de rally. Classe B. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado o Mitsubishi Lancer 2006. Bora lá, bora, bora. Você gosta de correr na classe B? Muka, é... Você pensa... Eu penso em comprar um 7x, cara. Jogar um Horizon 1, sabe? Eu tenho um Horizon 1 na minha conta. Horizon 2. Horizon 3. O 4. O 5. Tudo na minha conta. Eu não sei como é que o Horizon 1 apareceu, né? Porque eu tinha ele, a conta... Eu tinha o Horizon 1 e era de CD, no 360. E eu perdi aquela... Teve uma vez que o Xbox tava dando o Horizon 1 de graça. Pra quem tinha assinatura da Live Gold. Eu esqueci de pegar. Mas hoje ele tá na minha conta. Tá na minha conta. Eu tenho o Horizon 2. O 3. O Horizon 3 tá lá na Eneba, gente. Oitocentos reais. Não deve durar um ano. Mas vou falar pra você. O Horizon 2 é... O Horizon 2 tem umas corridas meio malucas, mas é um jogo muito da hora. Eu gosto. Essa... Essa parte dessa pista aqui, ó. Tem uma pista lá no Horizon 3 de rali. Que me lembra muito essa pista aqui, ó. Lá no Horizon 3. Eu fiz a série dele, eu corri na pista. Tem um traçado assim, cheio de curva. É muito, muito bom. Muito bom. Bora, bora. Freia, 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 freia. Ah. Cara, eu vou postar lá no meu... O outro canal. O canal do DJ. Eu vou fazer um unboxing do... Das peças de som que eu já comprei. Que eu quero montar um som. Aí eu já comprei algum... Comprei dois alto-falantes. De grave. Dois médio. Twitter. Comprei o módulo. Aí eu quero postar lá. Pra mostrar pra galera. Aquilo é um canal de música. Ô, Rodrigo. Fica de boa aí. Ai, gente. O Rodrigo falou que a McLaren que a gente vai pegar aqui... Ela tem body kit, hein. Ela tem body kit. Tem um kit de carroceria aí. É... Body kit não. Ela tem aerofólio próprio ajustável, né. Aí não precisa usar o do Forza. Bom demais, né. Oi, Jonathan. Será que eles estão ouvindo a comunidade? Corrida de rua. Corrida de rua. Classe S. São três corridas com essa classe aí, ó. Tá compartilhado o Porsche GT3 2021. O GT2. Caimã tração traseira. A Black Series. Fácil de controlar. A 765LT. Lotus Eleven. Huracan STO. Eu vou de Mustang. Bora lá. Vamos focar na corrida aqui. Moça, aquele design ali, ó. Do Porsche verde. É massa, viu, véi. Nos carros GT. É muito louco. Eu tava vendo a live do anúncio do, do Test Drive, né. E os haters lá. Ah, vai matar o Forza. Já era o Forza. Coitado. Ai, ai. Pessoal falando que Test Drive vai matar o Forza, gente. Que que vocês acham? Pode ser um jogo muito bom, mas... Eu vou falar pra você, viu. Vai ser difícil aparecer um jogo de corrida que faz esse tanto de graça que o Forza faz, né. De dar carro todo mês. Tudo bem que tem uns carros que o Forza dá pra gente que é totalmente inútil, né. Mas pelo menos eles dão um carro de graça pra gente ir direto. E o pessoal ainda reclama. Se o TDO não der um jeito aí, moça, é ele que vai vir um quebrado aí. E ano que vem a desenvolvedora do Test Drive quer lançar um jogo de corrida, estilo motor esporte, né. O tal do Endurance, né. Endurance Ultimate, eu acho. Tomara que seja bom, né. Eu tô torcendo pra esse Test Drive ser top também, porque a gente precisa revezar com o jogo pé no chão, igual o Forza, né. Eu achei o... o... o Decru muito arcade. Achei muito arcade do Decru, cara. Aí se o Test Drive vir aí, eu acho que não vai vir com um gráfico muito top, mas se vir... é... é... legal pra jogar, vai ser top, hein. Vai ser da hora, vai ser da hora. Need for Speed tem ranqueada, né. Sabe da gente que vai jogar Need for Speed, hein, gente. Need for Speed tá na Game Pass. é uma física sem compromisso com a realidade, né. É uma física muito arcade. Mas é divertido, pô. É divertido. Esses carros RWD, eles viram bem. Vira bem, freia bem, acelera bem. É inacreditável esses RWD no Forza. Corrida de Rally, classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tonagem do Jeep. Bora lá, bora lá, é... Raimundo. É, deixar... Peraí, já já eu respondo, amigo Raimundo, porque senão eu vou acabar batendo aqui. Hum. Tô largando em último. Aí não. Aí não. Olha ali. Olha ali, gente. Meu Deus do céu. Ai, ai, clipe isso aí, velho. Meu amigo. Fala aí, Bernard. É só nessa live de doido mesmo. É só nessa live aqui. Olha o... O Hyundai. É, rapaz. Você viu ali, Raimundo? Menino, esse carro ficou feio com esse aerofone do Forza, viu? Moço. O brabo é que esse carro aqui, ele só cai de cara. Aí ele perde muita velocidade. Eu sabia que esse carro aqui era o... O melhor pra essa corrida aqui. Era esse carro. Ele é muito rápido. Até na vida real esse carro é bruto, né? Mas ele tá caindo de cara no chão. Será o que que é mesmo? Deve ser porque ele tá sem aerofone do Forza. Ai, ai, eu vou falar pra você, Forza. Eu vou falar pra você, viu, Forza. É isso, né? Deve ser esse mesmo. Moço, esse carro é bom, viu? Esse pneu off-road faz milagre. Tem mais uma volta ainda. Mas eu quero espirrar. Ah! Um cheiro de sabão em pó. Um cheiro de sabão em pó aqui, velho. Ah, eu acho que é porque hoje eu tirei as camisas que eu coloquei pra lavar ontem. Ai, ai. Eu tô com um cheiro de sabão em pó no nariz. Eu gosto de fazer sozinho, Black. Eu sempre fiz sozinho. Não sei por quê. Mas não cabe todo mundo também. Esse muro aí é muito BR, né, cara? Aquele muro ali é muito BR. Ó. A preula. E eu vou perder, ó. Hum. Caça o tesouro. A gente tem que pegar um Chevrolet Corvette 1953. E eu acho que tem que pular uma placa de perigo ou fazer alguma habilidade lá no observatório. Fica bem aqui, gente, ó. Pega o Corvette e vem pra cá, ó. Ó, é só vir pra cá. É só vir pra cá. Tá bem aqui, ó. É só pegar o Corvette e teletransportar pra lá. Esse desafio aqui foi difícil, viu, mano? É só pegar o Corvette e teletransportar pra lá. Só isso. Desafio de foto. A gente pega qualquer carro off-road e tira uma foto lá em Ushimau. Ushimau tá nessa localização aqui, ó. Ushimau. É só tirar a foto do carro. Temos aqui rivais mensais. Tem duas pistas e não pode bater na parede, senão não vai valer a volta. Vamos começar nesse aqui, ó. Ah... É Raimundo? Eu tinha falado lá sobre a potência e tal, esses trens. É... Cara... A potência e o torque a gente pode... A gente pode tirar um pouco da escala de marcha, mas... O que manda mesmo é a configuração que a gente faz no carro, né? De peças, né? Mas equilibrado, né? Tem que ser equilibrado. Olha o cara que botou volta aqui, ó. Foi bem, viu? O cara virou um tempo bom aqui. Ih, bateu. Se bater, perde, viu, gente? Olha o painel do novo. Que bonito, hein? Cara, eu vou falar pra você. Vai ser RWD, tá? Porque ele tá virando bem, tá entrando bem nas curvas. O cara ali até tá mais agressivo, só que eu acho que ele sujou a volta, né? Ou não? Ou não? Acho que não. Se o jogo volta, não. Eu quase que perco o checkpoint aqui, maluco. Menino, esse cara aí, ele botou pra andar, viu, véi? Quem será esse amiguinho aí? Esse é algum amigo, é algum seguidor aqui do canal, viu? Esquema... Não, é suja... O que que é? É o Biel? Ah, esse Biel, vou falar pra você. Biel já tá testando o Mustang já, mano. É os P.O. de Forza, mano. É os P.O. de Forza, gente. Ó, obrigado. Gente... Obrigado. Meu Deus. Obrigado aí pela doação, meu querido. Meu pai do céu. Obrigado aí pela doação. Tamo junto. Tem como pôr a voz de todo mundo aí, gente. Tem como pôr a voz de todo mundo. Cara, o carro é bonito, tá? Ele é mais... Ele... Ele é... Eu não achava que era tão bonito assim, não. Mas o carro é muito bonito, hein? Ele é muito bonito. Muito bonito. Agora é com o carro off-road. O Zimininho tá falando que já tá na Páscoa, né? Tem que atualizar a imagem da live. Ó o Biel aí de novo. Nossa, como é que ele fez aquela curva ali fechadinha? Ah, é porque ele abriu a volta, né? Ele abriu a volta. Ah, a Biel tá fazendo pra pegar o... A McLaren, né? Essa McLaren que deu aí, que vai dar nesse evento aqui. Ela... Ela... Como é que é? É Páscoa e é domingo, né? É domingo, gente. É Páscoa. Ela... Ela não precisa colocar aerofólio do Fusa, tá? Que maravilha, cara. Que maravilha. É um hybrid, né? É um carro... Híbrido. É um carro híbrido esse carro aí. Ah, bora. Esse update tá muito bom, viu, cara? Por enquanto é o melhor update desse ano. Porque... E eu acho que esses desafios coletivos... Eu acho que eles vão trazer mais, hein? Eu acho que vai ter mais desafios coletivos, tá? O que incentiva a galera a jogar mais. Vai incentivar a galera a jogar mais. Certeza, certeza. Ó, a Raptor, desde o Horizon 1, parece que é o mesmo carro, véi. Né? Bateu, hein? Corrida online. Mano, recomendo demais. Lotus Exige S. Tem um Honda S2000. Toyota 86. Bora aqui pra corrida aqui, ó. Ai, essas vozes é engraçada demais. Pera aí, meu boy. Ajuda aí, hein? Me ajuda aí que eu ajudo você, viu? Me ajuda que eu te ajudo. Bora. Bora, Epic. Ó o Epic ali, ó. Ó o Epic. Bora, Epic. Mano, carrinho RWD. Easy, easy, easy. Easy Drive. E acelera, viu? Esse aqui acelera, viu, véi? Tá compartilhado. Ele tá na lista de top carro nosso lá. Só o piloto que é ruim, né? Doou, tá vendo aí? Até o Nine fez a doação. O CR7. Aí, tá vendo? Esse aqui é fácil de controlar. Olha a lista de top carro. Escreve exclamação. FH 5 dicas. Tudo junto. Bora, bora. E olha a lista de top carro. Veja o vídeo de como baixar a tunagem. Ih, são três voltas, né? No modo online normal, são duas voltas aqui. Aqui é três. Esse carrinho aqui é muito grudado. Ele é muito melhor que aquele, é... Aquele carrinho que chegou de DLC, que é tração traseira também. Eu esqueci o nome. Como é que é? Como faz para o Mustang a reto? Olha só. Pra pegar o Mustang, você tem que fazer... É a comunidade, entendeu? Que vai ganhar os carros. Tem que fazer todas as corridas de... De estrada dos eventos sazonais. Pra pegar o Mustang. Todas as corridas de asfalto. Corrida de arrancada. E pra pegar a Raptor, tem que fazer todas as corridas fora de estrada. É isso. Que silêncio, o quê, rapaz? Bora, bora, bora. Multa aí, multa aí. Eita, esses caras é chato, mano. Esses caras falando para eu me multar. Bora fazer o Fosatom. Adquire e pilote um Subaru Empresa WRX ou um Subaru BRZ 2013. Olha aqui, mano. Tá compartilhada a tonagem dele, classe B, tá? Ganhar seis estrelas em qualquer área de drift. Bora fazer essa aqui, que essa aqui é fácil. Esse aqui é acumulativo, tá? Como ele é acumulativo, você pode fazer aqui até aparecer a mensagenzinha. Porque são seis estrelas, né? E é muito fácil isso aqui. Agora a gente tem que tirar uma foto do Subaru. É só tirar a foto dele. Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua com o Subaru. Corrida de rua é qualquer uma que tem um ícone roxo. Deixa eu ver, mano. Vixe, tá caindo uma chuva. E assim, aqui onde eu moro tem três casas. E uma das casas eu arrumei um quarto aqui para ser meu quarto gamer, sabe? E a telha desse quarto é aquela telha Eternite, assim que fala? Aí eu coloquei um revestimento de isopor para... Como isolamento térmico, coloquei um ar-condicionado. Agora eu tô lascado porque eu tô com problema de infiltração aqui no quarto. Vou ter que mandar arrumar isso. E quando chove, como não tem, é... Como é que fala? É... Aquela calha, né? Calha, né? O que que acontece? Fica parecendo um barulho de pastelaria quando tá chovendo aqui, velho. Porra. Mas é isso aí, cara. Gente, eu tô fazendo a vaquinha aí, viu? Pra pagar o custo e quem puder ajudar. Você tá rindo por quê, o MetaBeat? Você tá rindo por quê? Seu... Seu... É... Tablet de 180 reais. Vem pra cá. Oi, Fernanda. Tudo bom? É... Tamo aqui no último desafio. Ô, muito obrigado aí, meu querido. Olha aí, tá vendo? É uma boa ação. É... Nossa, que muito obrigado pelos... Nossa, cara. Ele doou cinco... Cinco gift sub. Obrigado, viu, meu querido. Tamo junto aí. Ah... Agora eu entendi por que que você falou os números. Obrigado, viu, meu querido. Você não vai ganhar não, Rodrigues. Que você é chato. Oxe. Vai ficar enchendo o saco o tempo inteiro aí. Obrigadão, meu querido. Deus abençoe aí. Não dá sub pra esse cara não, porque o bicho não para de falar, não. Só gente boa ganhou sub aí, ó. Só gente boa. FRT Felipe? Ah, o Felipe da FRT. Ha, ha. Mucca só... Humilha, quem não dá sub pra ele? Mentira. Só um minuto de CR7. Já, já eu respondo. Meu Deus do céu. Tá caindo um toro d'água. Eu acho que a energia vai cair a qualquer momento. Por isso eu tenho que terminar isso aqui o mais rápido possível, viu? Corre. Vai, carro. Menino, tá um barulho de vento danado. Parecendo aquela tempestade de Horizon. Meu Deus. Terminamos o Fosso da Tom. Terminamos aqui o evento sazonal. E aí, ó. Tchau. Obrigado.